DJ Piau, a mídia do momento Sozinha agora estou, tentando te encontrar Quero gritar pro mundo inteiro ouvir Meu bem, vou te falar do meu amor Desse sentimento por você Agora que te encontrei Vou te conquistar, vou te namorar Vou fazer de tudo pra você ficar Vou te conquistar, vou te namorar Vou fazer de tudo pra você ficar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Quando arremeleste no Pará Ao ouvir o meu sangue Sozinha agora estou, tentando te encontrar Quero gritar pro mundo inteiro ouvir Meu bem, vou te falar do meu amor Desse sentimento por você Agora que te encontrei Te encontrei Vou te conquistar, vou te namorar Vou fazer de tudo pra você ficar Vou te conquistar, vou te namorar Vou fazer de tudo pra você ficar Fica comigo Fica comigo Vou te conquistar, vou te namorar Vou fazer de tudo pra você ficar Vou te conquistar, vou te namorar Vou fazer de tudo pra você ficar Fica comigo Fica comigo Quero Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo